Em 2012, as Polícias Mineiras e a Secretaria de Estado de Defesa Social focaram o trabalho principalmente na contenção e na redução dos homicídios em todo o Estado Todos os esforços trouxeram importantes resultados Os homicídios consumados caíram em toda a região metropolitana se estabilizaram no Estado e tiveram ligeiro acréscimo em Belo Horizonte Para 2013, as expectativas são de números menores não só para os homicídios, como também para os outros crimes violentos e contra o patrimônio que tiveram aumento na comparação 2011-2012 O governo vai investir cerca de 400 milhões de reais em mais de 120 obras e ações de ampliação do sistema de defesa social De acordo com o secretário Romulo Ferraz, as ações serão intensificadas ao longo do ano Com as medidas efetivas que estaremos adotando e já estamos adotando desde o ano passado nós temos a firme convicção que nos homicídios continuaremos a manter esse processo de estabilização e iniciar novamente um processo de queda Nós temos que ser agora mais seletivos, por isso partimos para essa seleção de alvos em sete regiões prioritárias do Estado que são alvos que têm uma renitência na prática de crimes e que têm alguma liderança também nesses crimes violentos Mais informações e estatísticas pelo site sedes.mg.gov.br